O que é? Zumbis? Zumbis agora? Não, 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 não! Eu não vou conseguir, deixa eu vir para casa, deixa eu vir para casa! Tenha calma! Deixa eu vir para casa! Tenha calma! Aqui ninguém vai morrer! Você não corre falar com o Nil faz a força! Nós conseguimos matá-los! Não consigo! Pegue nesta espada! Não consigo! Pegue nesta espada! Não consigo! Olha! Se você quer mesmo sobreviver... Vai ter, vai ter que me ajudar! Não consigo! Desculpe mas eu... É inútil! Não me sabes para nada! Eu não devia ter confiado em ti! Ah! Desculpa! Eu vou... Não, eu tenho muito medo! Se existe medo realmente! Ah! Espleto! Ah! Não, não, não! Não! Eu não consigo! Espleto! Não! Ah! Ok, ok, ok! Eu ajudo! Ah! Ah! Vamos para dentro! Vamos para dentro! Inútil! Vamos para dentro! Os homens! Vida! Existe! 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 Tenha calmo! Isto eu... Eu pensava que isto não existia! Afinal existe! E... E como é que você diz? Eu... Eu pensava que isto não existia! Como é que isto existe? Pois, mas existe! Fogo! Vou... Ainda me tens esta aranha! Também existem muitos monstros inúteis! Ai! Ajuda! Vou lá a tua palma! Estás ferido! Não! Mas... Vou ter que comer carne! Também vou comer! Um olho da aranha! O que é que isto serve? Vou comer! Não comas! O que é que tu faz? Isto vai... Vais cair de nada! Não faça isso! Não faça nada! Simplesmente... Já comeu! Não! Por favor! Deixa eu ficar aqui! Se você não me quer ajudar tudo bem eu vou-me embora! Eu não... Eu quero ajudar ainda! Se eu não me quiseste ajudar... Por favor! Não viria aceitado aqui em casa! Mas o... O monstro! Com que você deve ter mais cuidado é o Creeper! O monstro verde! Que... Ele está em cima! Oh! Como é que eles... E o que é que é aquele? Aquele... Aquele... Foge! Foge! Elas mandam peções! Aquele! E o outro lado daquele zombi... É... É simplesmente... Era simplesmente o de nós! No fim! É a tua família! Era da tua família! No fim de ser mordido! Olha aí! No fim de ser mordido! Transformou-se naquilo! Então... É um da nossa família? Não! Não! É um da tua família! Mal! Cuidado! O Creeper vai cair! O Creeper caiu! Foge! Ele não pode explodir! Ele pode explodir! Mas podes... Ele... Não! Ele que não exploda isso! Ajude-me! Ah! Não faça mal a ele! Ele é um de nós! Ele é um de nós! Ele é um de nós! Ah! Estou com uma pressão! Foge! Eu também! O que é que é isto? Mas o que é que é isto? Vai atrás de mim! Estão de ser menadas! Corre! Ai! Não! Não! Eu não consigo! Corre lá para dentro de casa! Rápido! Ai! Ai! Vou morrer! Não se preocupe! Eu mato! Eu mato! Eu mato! Ah! Não! Faz mal ao meu amigo! Tomei coração! Poção de cura! Boa! Tomei coração! Poção de cura! Já me curei! Eu não! Tomei coração! Tomei coração! Tomei coração! Não se preocupe! Tenho aqui dois chugas! Ah! Tenho aqui carne podre! Tenho! Veja se há alguma coisa que possa comer! Não! Vou meter tudo que tem no baú! Não se preocupe! Eu vou buscar uma garrafa de água! Não se preocupe! Eu vou buscar água! Fica aqui! Que eu vou! E beba água! Por favor! Por favor! Tome! Deixe-me fechar a porta! Tomei! 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 Eu preciso de carne neo! Tem aquibie sacard! Vamos precisar de fazer uma torre poder via de vidro, evidentemente! Mas porque precisamos de pedra? Tomei! Eu preciso de carne! Tomei! Preciso de carne neo! Preciso de carne! Tomei fechar! Me perder! Tomei! Eu preciso de carne! Vamo preferir, cuidado! Uislando, é uma rosa! Vou deixá founda! Pode servir de xarope, vamos precisar disto. Desculpe, mas eu tenho que ir à procura de comida. Eu tenho comida. Toma, eu não tenho fome. Pode ficar com ela. Obrigado. Muito obrigado, vamos para casa. Os homens lá em cima. Os senhores vão-me vingar. Não, está lá o Creeper. Não, não. Cuidado, olha a aranha. Eu vou matar a aranha. Matei o Creeper, matei o Creeper. Nem acredito que isto existe mesmo. Matei o Creeper. Agora o zombie. Nós conseguimos sobreviver. Ele vai morrer. Nós conseguimos sobreviver. E o zombie, o zombie vai-nos atacar de dia. Não, eles morrem de dia. Eles começam a pegar fogo. Morrem? Como é que morrem? Peguem, começam a arder e morrem. Oh, mãe. Eu quando disse, você disse, zumbis, pensava que era para brincar comigo. Lá por ser um puto de 14 anos. Mas afinal existe mesmo. Agora disse, o que é que tu tens? Mas o que é? Ah? Como é que se chama já agora? É Fox, não é Fox? Ah, o que é que você tem? Esta flor foi a que eu dei. No dia da morte da minha mulher, do meu filho. Ela era propriamente minha mulher. Nós íamos casar. E eu, nesse dia, eu tinha oferecido uma flor. Qual tinha esta? Tenho na mão. Lamento. Mas você não pode ficar assim. Está a ouvir? Deixe-a aqui, por favor. Nunca atire. Você não pode ficar aqui. Você vai-me ajudar. Mete a cabeça para cima e vai-me ajudar. Por favor. Vai ajudar. Precisamos de pedra. Agora é dia. Vamos buscar a picar e vamos buscar pedra. Precisamos trabalhar. Temos uma mina aí que eu já vi. Você é que sabe. Você conhece esta mina de um lado ao outro. Por favor. Não. Você está muito enganado. Eu estou aqui há muito pouco tempo. É? Tenha cuidado. As vezes podem estar aí zombis. Eles adoram os curros. Vá prende-me este carvão. Não, eu tenho isto. Não se preocupe. Vá prende pedra e carvão. Vou colocar a procura de ferro. Ok. Estamos aqui a apanhar pedra. Bora. Ai, ai. Bora. Aqui a apanhar pedra. Tenho 16. Chega. Não. Apanha mais 4. 4? Sim. Isto já agora é para quê? Precisamos fazer uma fornalha. E vou ter que ver o olho da aranha. Desculpa. Não. Calma. Mas eu estou... Calma-se. E o que é que isto faz? Vem atrás de mim. Você já chama-se Focos? Sim. Eu chamo Focos. Pronto. Eu chamo Melga. Melga? Sim, Melga. É. É o nome que a minha mãe me deu. Não tenho a culpa, não é? É. O botão não é melhor. Pois não, não. Venha aqui. Ando. Venha. Onde está? Olha. Eu sinceramente vou. Tom, venha. Acho que está aqui em comida. Sim, temos aqui em comida. E não, convidamos outra pessoa. Shhh. Mas, mas, outra pessoa ou o quê? O que é que se passa com outra pessoa? Eu, eu quando... Eu quando... Eu... Pronto. Eu... Preciso de água. Eu sou outra pessoa para conseguir sobreviver. Mas, entendo. Você disse que éramos os únicos que... Éramos um dos únicos sobreviveros de terra. Agora sou eu que tenho que beber água. Mas, mas porquê? O que é que isso faz? E, e, eu sou mesmo cheio de ser. Eu não sei se vou aguentar. Mas, vão morrer hoje, não é? Não, eu vou buscar comida para ti. Prometo. Não, não, não. Espera, fique comigo. Não. Só assim, se você vai morrer. Nunca. Vai, vai. Mas, vale morrer a tentar. Por favor, não morra. Nunca vou morrer. Eu vou consigo. Quero de você. Eu... Tenho carne aqui para você, se quiser. Dê. Por favor. São frango. Dê. Obrigado. Agora, já tenho as pedras. Ainda estou com fome. Eu só tenho 26 construídos. Espera aí. Nós somos os surtudos. Nós temos sequer areia. Mesmo ao pé de nós. Nós vamos precisar de fazer uma torre de vigia. Mas... Mas não pode ser aqui. Com vidro. Então, vai. Eu... Eu... E o que é que eu faço? Comece a pegar areia. Eu ainda tenho esta experiência. Desculpe, mas... Comece a pegar areia. Tirar areia. Comece a pegar areia. Você tem que me ensinar meus truques porque um dia você poderá morrer ou eu poderei morrer. O que é que eu faço? Eu... E depois... E depois... E depois... Uou! Amigo! Eu encontrei uma gruta! Não me trato por amigo. Trato-me apenas por fogos. Sim, sim. Encontrei uma gruta. É uma gruta? Aqui, aqui, aqui. Oh, não vá, não vá. Pode ser uma armadilha. Vamos com calma. Eu ouvi muito. Eu não ouvia. Eu não ouvia tipo... Zombies, machine, a história do aerobrine. Mas... Uou! Pegue nesta areia. Era a mesma doutra, não era? Eu sabia. 16 de areia. Chega. Como é que se faz? Está aqui madeira. Acho que encontramos uma dungeon. Anda, está aqui madeira. Aonde? Você está aonde? Estava aqui madeira. Você já está a sonhar ou quê? Não, julgo. Deixa cá ver. Vou aqui explorar mais um pouco. Oh my God! Oh my God! Onde é que você está? Nós não nos podemos perder como vocês, polis bichos. Nos perdeu da outra casa. Eu vou ter que chegar ali à frente. O empurrão empurra-me. Eu empurro-me você com um... Obrigado. Empurro-me, outro. Estava a tirar muita vida, até com-me com a espada. Oh não! Desculpe. Mas eu também não tenho muita vida. Eu vou morrer com fome. Nunca. Vamos à procura de comida. Onde estava você? Ai! Ajude-me, ajude-me, ajude-me. Oh não, esquece, vai estar aqui com a comida. Ajude-me. Onde é que você está? Onde é que você arranja tanta comida? Não sei, estava aqui no chão. Deve ter sido de um zombi que acabou de morrer. Menta-me aí. E isso não vai tirar nada? Uma aranha! Acho que só temos outra alternativa que marcar o mar. Não, vou morrer! Vou morrer! Ai não, estou bem! Estou bem, estou bem! Estou bem, estou bem! Ai! Uma aranha! Uma aranha! Uma aranha! Uma aranha! Ai! Ai! Está presa! Não a mate! Não a mate! Ela está presa, não vai conseguir sair daqui. Vamos cercá-la e ela vai ficar a nossa prisioneira. Ela vai nos ter que contar porque é que nos atacou. Elas não falam! Ela já me ataca agora. Porquê é que eu estava a dar ouvidos? Porque é que você também é assim. Você também pensa que sabe tudo, não é? Lá por ser mais velho do quê? Você tem o quê? Uns 40 anos. Eu não sei. Já perdi a conta da idade que tenho. Pois. Então veja lá se tem mais respeito pelos mais novos. Porque lá por ser mais velho não pensa... Ui! Uma ovelha cor de rosa! Uou! Uou, uou! Uma ovelha cor de rosa! Uma gruta! Onde? Eu estou aqui, não é? Desculpa, eu estou estressado. Eu não estou... Eu preciso comer e não tenho e estou a morrer. Uou! Uma ovelha! Grande gruta! Não tem aferro, infelizmente. Facas! Facas ouvidas! Vamos voltar para casa! Vamos voltar para casa rápido! Antes de começar a escurcer outra vez! Está quase! Vamos voltar para casa e fazer a torre de vigia! Vamos! Rápido! Fui! 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 Vamos lá! Obrigado.